O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o pão A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória porque a igreja vem Arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa aqui perseguida